Como fazer uma citação de lei que foi alterada? Muitas vezes nós precisamos fazer uso da legislação nos nossos trabalhos acadêmicos e essas leis foram alteradas. Então acompanhe neste vídeo o passo a passo de como nós devemos fazer a citação da legislação que sofreu qualquer tipo de alteração. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já gostou desse tema? Então, por favor, deixe seu like. Isso é muito importante para eu saber se eu estou lhe ajudando. Bom, em primeiro lugar eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a citação da lei. Não só o vídeo, mas também no meu site. Você vai encontrar várias informações de como fazer uso da citação direta, citação indireta, fazendo uso da legislação para citá-la corretamente. Muito bem. Agora vamos ver uma lei que foi alterada. Neste exemplo aqui, eu trago a lei 9.394 de 1996 como um exemplo, poderia ser qualquer outro. E aqui, observe que no artigo 4º nós temos várias modificações. Como que eu poderia fazer num texto em que eu estou falando sobre essa parte que foi alterada? Então, olha só. Quando se discute sobre os princípios da educação brasileira, é importante destacar que é garantida a igualdade de todos para ter acesso e permanecer na escola. Quem fala isso? Brasil em 1996. Então, está aqui. Então, educação obrigatória, gratuita, maravilha. Em se tratando da estrutura da educação brasileira, inicialmente, Brasil em 1996 obrigava apenas o ensino fundamental enquanto obrigatório, sendo que após a reforma de 2013, passou a incluir a pré-escola e o ensino médio também como obrigatórias. Então, está aqui, Brasil 2013. Quem é Brasil 2013? Aqui, essa legislação que foi incluída. Tudo bem? Então, a gente observa aqui aonde que elas foram incluídas. Então, qual é a minha orientação? A minha orientação é que você conte, você explique como que era essa legislação e como que ela foi alterada. Você vai chamar aqui a legislação atual, a legislação antiga e, nas referências, não se esqueça de colocar tanto Brasil 1996 quanto Brasil 2013. Ou seja, você aponta tanto a legislação principal quanto a legislação que alterou a outra legislação. É simples, é rápido e é fácil. Não deixe de acompanhar toda a playlist de citações. Olha só, já são nove vídeos e com este aqui são dez vídeos demonstrando diferentes formas de você trabalhar com as citações. O link eu vou deixar no card aqui em cima, nas descrições do vídeo. E, é claro, se você precisar de orientação e de acompanhamento no seu TCC ou na sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, saiba que pode contar conosco. Se você estiver na graduação, acesse tccagoravai.com barra aprovado. Se você estiver no mestrado ou no doutorado, tccagoravai.com barra pós. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, deu pra entender como trabalhar com as citações de legislação que sofreram alterações? Deixe nos comentários qualquer dúvida. Vai ser um imenso prazer poder ajudar. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo.